Isso, vamos, uma passada só se puder, isso, vamos, isso, vai, tem um conto da última Tem pressa aqui, tem pressa aqui, vamos, tem que tocar a saca, vamos A saca é só de viagem, você não está no real não, tem aquele com materialzinho flexível que você bate Vamos, esse igual bambu, vai, vamos lá Boa, boa Luiz, boa, boa Boa, vamos lá, vamos lá Ok, curtinha, trabalha, vamos, isso, vamos, 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 vai no interior, vai embaixo também, vamos, vai no rio Isso, vamos, 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 olha aqui, isso, vambora, curtinha Vai, isso, vamos, isso, boa, dá tempo, dá tempo, tranquilo, respirar Vambora, de costa, se vira agora, se vira Vamos, vamos, isso, vai, olha a saca, vamos, de costa, se vira Cuidado, vamos, espera um pouquinho o companheiro para sair, vambora Vai, desvia, desvia, isso, vai, continua de costa até o final Trabalha um pouquinho a torcida ali Vai, isso, vambora, vamos Isso, Matheus, boa Calma, calma, e aí Bora, 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 bora Vai, curtinha Isso, vai Bora, bora Vamos, vamos, curtinha Isso, vambora, curtinha Alessandro, tinta essa estaca ali pra mim, acabou Isso, bora, 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 bora Isso, vambora Isso, vambora, bora Vai, vamos, curtinha Vamos, curtinha Isso, curtinha Isso, curtinha Vamos, vamos, boa Isso, beleza Vamos Isso, curtinha Vamos, tudo bem, olha Bora, vamos, 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 vambora Melhor bater no canto do que bater naquela ponta lá Vambora Isso Pente e costa, curtinha Pente e costa, vambora Pente e costa Isso, vambora Isso, vambora Já está indo do primeiro Já está indo do primeiro Aí, ó Isso, vambora Curtinha Vai, abre aqui Vamos, ativa aqui Vai Vamos, curtinha Isso, vambora Boa Mais um pouquinho Mais um pouquinho Boa, Daniel Isso Vambora Isso Vambora Uma destaca de cada vez Não tem que chegar na outra Eu tenho que passar pelas outras aí Vambora Começou Vai É de frente, pessoal É de frente Trabalha de frente Entra de frente Contra de costas Vamos, vamos, vamos Mais um caminho, Alexandre Vamos É para entrar de frente Contra de costas Está muito curtinho o movimento, ô asa Está muito curtinho o movimento Aí, ó É aqui, ó Isso, Mayron Vamos, vambora Isso Vai, curtinha Vamos Boa Vambora, vambora Vambora Isso, vambora Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Isso Sem tocar na estaca Sem tocar na estaca Vamos Vai na minha cana Vamos, vai, vai, vai Vamos, vai Vamos, vai Vamos, vai Vamos, vai Isso Vamos, Fernando Vamos, aí Vamos, aí Essa é a diferença É de costas Vamos Pera, cara Vai 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 Boa, boa Muito bom Muito bom Boa, vambora 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 Isso Vambora Beleza? Aleção, vem pra cá